E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera, vocês já viram no título aí, mano, que o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Mano, toda vez eu trolo as mulheres aqui no canal, a mulher interesseira, a mulher humilde, a mulher que não quer andar de D, a mulher que quer andar de XJ, é uma loucura. E mano, dessa vez eu quero descobrir se tem homem interesseiro, tá ligado? Eu tô com uma amiga minha aqui, mano, que vai me ajudar a fazer isso, vocês vão ver o que que vai acontecer. Eu tô aqui com a minha amiga Letícia. A Letícia, mano, ela tem um canal também de pegadinha. E ela vai me ajudar nessa, ficando encostado na XJ, na hora que passar algum cara, vai dar em cima de você, Letícia? Ah, não sei, hein, será? Acontece muito quando você tá parado assim, de chegar algum cara assim e tal? Ah, um pouco. Então, hoje a gente vai descobrir se de XJ tem a mesma reação. Vamos ver, vamos ver. Na hora que chegar, mano, passar algum cara e dar em cima da Letícia, o que que a gente vai fazer? Vai pegar, mano, e vai enrolar o cara, tá ligado? E de alguma forma ela vai me avisar que tem alguém com ela, vai mandar um áudio fingindo que tá falando com a amiga dela. Tem mais dois amigos meus aqui. Vem, 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 vem pra cá, vem pra cá, quadrilha, vem cá. Mano, essa eu quero ver. Olha aqui, ó, ó essa bengala de moto aqui, mano. Quem que vai encarar isso aqui, tio? Vocês vão ver, mano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. E galera, mano, segura que esse vídeo tá pesado, beleza? Deixa o like no vídeo, mano. Vamos fazer esse vídeo passar de 150 mil likes, beleza? E mano, sem mais enrolação, vamos colocar ela ali e na melhor hora, mano, na hora que passar alguém de bobeira assim, a gente ataca. Se liga, mano, partiu. Oi, moça, tudo bem? Oi, tudo. O que você chama? Letícia, e você? Lucas. Lucas, ainda tem, Lucas. E aí, dando uma voltinha? Ah, eu tô esperando uma amiga minha, mas pra não ver que ela me dá um bolo. Faz tempo que você tá aqui esperando ela? Faz um tempão, meu, tô até entediado que você tá aqui. É queria que você ficar parada aqui sozinha, não vai ser? Pois é, né? Na moto atrás? Pois é. Mas fazer o quê, né? Faz maior tempo, já acho que já faz uma hora que eu tô aqui esperando ela. E essa moto, é sua? É, é minha. O que você achou? Crie. Valeu. O estranho é ter uma dessa daí. Sério? Sério. Ah, que legal. É sua mesmo? Não, é minha mesmo. Não, eu, na verdade, eu tô brigado com meu namorado. Briguei. Ah, vocês estão pronto, eu tô terminado. Não, a gente terminou. Ah, é difícil também. Ah, é demais. Relacionamento é complicado. E você, namora? Namoro não. Não, solteiro? Há cinco meses já. Ah, é? Ah, vou ficar sozinho também. Você tá passeando sozinho também? É, eu vim na casa do amigo meu que mora ali embaixo. Ah, é? Eu vou pegar o ônibus ali em cima, ali. Ah, vai pegar o ônibus? Onde você mora? Moro lá na zona. Ah, entendi. Ah, se quiser. Não tem nada pra fazer mesmo? Ah, o que você quer fazer? Fica um açaí, só que... Ah, vamos dar uma sorvete que ela saiu aqui perto. O que você acha? Não pode sair por mim. Porque eu tô esperando ela, eu só vou ver se ela vai demorar um pouquinho. Beleza? Vou ver se ela... Você sabe que ele é aqui mesmo? Pô, louco! Aqui pilota! E sim. Deixa eu só ver. Tá. Vou avisar ela, vou falar que eu cansei de esperar, meu. Tô partindo. Nossa, tá muito calor ficar esperando aqui, meu. Não rola. Tem que ser, vai pra melhorar? Ainda bem que você apareceu. Então vamos. Ela não me atende. Pega aí o capacete, bora. Devagar, pelo amor de Deus. Ah, pode deixar. Nunca montei na garota de uma menina. Sabe aí. Ah, vamos lá. Vamos lá, com a outra galinha. Pish, pish, pish. Perdeu. Perdeu. Irmão, foi? Ah, eu não sei também. Não sei. Não sei. Ele chegou muito bem em cima da moto aqui, ó. Não sei de nada. Pega ele, pega ele, pega. Pega, pega e eu tenho medo com você. Pega ele. Pega, pega ele. ... A gente está aqui por embaixo, já que tem ela aqui, a gente prepara para o nosso... Vamos ver aqui então, vamos explicar ele para ela Aqui nunca passei, gente A gente tinha tido esse cara Não conheço, eu estava aqui, ele veio subindo em cima da moto, entendeu? Mentira dela, velho! Eu cheguei aqui, ela percebeu o nome dela aqui para a questão da gente Tem aí, olha, está aqui Tem aí, tem aí Oi Tudo bem? O que você está fazendo perdida aqui sozinha em cima dessa moto? Estou esperando uma amiga minha Mas ela está vindo muito de longe? Ah, na verdade está esperando lá de quase uma hora, né? É? Mas ela vai demorar muito? Não sei, estou ligando para ela, ela não atende, ela sumiu na verdade, me deu uns bolos eu acho Então, se você tiver muito, muito senão para fazer, eu pedi aqui uma saída do seu Se ela não ficasse brava também Ah, como que é teu nome? Vitor Vitor? Conheceu? Leticia Zevedo Prazer Prazer, vê com ela certinho, se ela não for vim mesmo, a gente pode vir aqui uma saída Deixa eu ver com ela aqui, você namora? Não, eu sou solteira É? Você também é, porque não quero o nome para mim não, vixi Não, eu sou, eu sou solteira Solteira Só ligar para ela, só vou ver se... Tá bom Se está tudo bem, mas eu acho que de boa, porque estou esperando aqui já faz tempo Está cedo ainda Nossa, meu, não me atende, acho que dá bom em mim Ah, então vamos então, acho que ela não vai vir Quer ir com a minha, quer ir com a sua? Vamos com a minha, deixa a sua aí Ah, pode ser Então vamos Ai, não me atendeu, já era Deixa eu pegar aqui as coisas Ai, você vai levar outro capacete também ou vai deixar aí? Ah, meu, melhor levar, né? Vixi, vixi, vixi Vixi, vixi Vixi, vixi Vixi, vixi, vixi Vixi, vixi, vixi Vixi, 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 vixi Vixi, 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 vixi Vixi, 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 vixi Vixi, vixi Ué, então vem então Ué, 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 ué Vixi, pegue ele, pega Vixi, vixi Vixi, vixi, vixi Quem chamou de gostosa? Quem chamou você de gostosa? Tá louca? Lógico que não, vou montar na minha moto vou embora Eu falei pra ele que eu tinha namorado Eu falei pra ele que eu tinha namorado Então vamos então O que que é isso? Dá licença É que ela é minha moto Você sabe muito que eu moro? Você tá louco Você pode morar até no mártir Por que vocês não veem sozinhos? Lembrar na sua testa aí É pegadinha tio, olha lá Olha lá, eu tô zoando você Olha lá, olha lá Basta o maluco Senta Vai deixar a moto pra nós aqui ou não? Não, dá a chave aí, vou embora Quer dar uma volta com ela? Quer dar uma volta? Pra quem filmar vai postar isso aí? Eu tenho namorado ou é? Não, nada a ver Eu só perguntei se ela queria sair Nada a ver Cheguei aqui, eu tava quietinha Você chegou E agora seu namorado hein? Que bonito hein? Já era namorado hein? Olha eu fui pegadinha ali ó, tá filmando lá Um abraço lá É nóis E galera, esse foi o vídeo de hoje mano Espero que vocês tenham gostado Vocês viram aí mano Dois caras caíram na trollagem Você é foda hein Letícia Meu, eu falava que eu não namorava Os caras devem achar Meu, que milagre Nossa senhora Mano, explode o dedo nesse like aí, beleza? Muito like E o canal da Letícia e do Eduardo Tá aqui na descrição O Paulinho também tem O cameraman também tem Eu vou colocar tudo aí mano Vocês seguem lá Demorou? E mano, se você gostou desse quadro Mano, não esquece A meta é 150 mil likes, beleza? Então, até a próxima hein? Valeu Fui! Fui!